Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, agora sim, agora passou o dia aí, passou a euforia, a Oi não decolou e muita gente não tá entendendo nada, eu já expliquei no primeiro vídeo de hoje e tá aqui no primeiro comentário, a gente vai falar de novo sobre isso, eu quero mostrar pra vocês a confusão dos veículos de mídia. Então vem comigo, deixa aquele like brabo pra Oi superar esses 1,13, 1,21, se inscreva aqui se você é novo, bem-vindo ao Amor ao dinheiro, compartilha esse vídeo aí com todos os Oi maníacos, claro me siga lá no Instagram, o Pai Peter entra no Telegram aqui na descrição pra não perder nada, lembrando que eu posto tudo que eu posto, já que o YouTube não notifica, eu mando lá no Telegram e lá no Instagram, depois da vinheta a gente começa. Bora lá, primeiro a gente vai pelos títulos, tá bom? Primeiro a gente vai pelos títulos, fica até o fim, tá? Superintendência recomenda a venda da Oi móvel para rivais com adoção de remédios, como gera expectativa, e ações sobem, tá bom? Usaram o percentual do final do pregão, serviço móvel da Oi foi foco de leilão judicial, blá, 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 outra notícia, né? E o povo não desiste aqui, né? Para críticos da venda da Oi móvel, parecer da superintendência geral ali do CAD, no caso, traz remédios acanhados, associação Nelva e Dexer, Contel e Telcomp apontam problemas no parecer enviado pela superintendência geral do CAD para o tribunal do órgão, tá bom? Então aí, óbvio, vai ter um monte de texto aqui reclamando e chorando pitanga, galera, não tem jeito, provavelmente a Oi móvel será aprovada com esses remédios e acabou, tá bom? Então, vamos lá, próxima matéria, CAD, prazo de análise da compra da Oi é adiado para fevereiro, estadão conteúdo que postou isso, tá bom? Beleza, isso aqui não é novidade, isso aqui até parece notícia antiga, mas eles estão falando ali que aprovou na quarta-feira, pedido feito pela superintendência geral do órgão de adiar por 90 dias, o prazo para analisar a operação de compra da Oi. Então, mas já tem a recomendação de aprovação, confuso, né? Pois é, confuso, eu tô tão confuso quanto você aqui, tá bom? Mas calma que eu já vou explicar uma coisa, tá bom? Mas enfim, ó, eles mesmo lembram, tá? Mas cedo a superintendência geral do CAD recomendou a aprovação do negócio, condicionada a assinatura de um acordo que prevê, entre outras ações, o compartilhamento de redes, aluguel de espectro de rádio frequência, contratos de roaming e oferta de pacotes de voz e dados para operadores virtuais. Em despacho, a área técnica afirma que não há necessidade de distribuição da base de clientes da Oi entre concorrentes nem de venda de ativos. Maravilha, essa era uma grande preocupação, não tem então, beleza, tá bom, por enquanto tudo bem. Vamos lá agora, fake news na tela, hein? Olha lá, CAD aprova com restrições, venda da Oi para a Tim Clara e Viva. Análise foi remetida para o tribunal do órgão, que deve marcar o julgamento da operação. Os caras lançam fake news na sua cara e logo depois eles desmentem a fake news. Tem julgamento ainda? Não tem nada de aprovação. O que teve foi a recomendação da aprovação, igual a área técnica da Anatel já tinha feito. Tá bom? Então, Peter, por que a Oi não subiu? Olha, então vamos lá. Vou ter que fazer para cego ver aqui então. Se você não entendeu até agora, presta atenção nas palavras. O que teve hoje foi uma recomendação da aprovação. Tá bom? Não teve aprovação de fato ainda, galera. Muita gente está confundindo. E quem te divulgou que teve aprovação mentiu para você. A gente falou no vídeo de manhã, no vídeo de Oi hoje de manhã. Tá bom? Está escrito lá no parecer do CAD, lá no despacho, recomendação da aprovação. Teve fato relevante da Oi? Não teve nada. Não saiu nada. Quer ver? Vamos lá. Vou até pausar o vídeo. Igual eu fiz de manhã. Tem algum fato relevante de aprovação da alienação? Não tem, né? Tem o quê? Tem a da infracor. Tá bom? Lá na época que rolou. Tá bom? Então bem diferente, tá? Quando sai um fato relevante, é um fato relevante. Então, os caras que falaram para você que rolou a aprovação do imóvel, mentiram, galera. Presta atenção. É recomendação de aprovação. Beleza. Isso já foi o suficiente para dar uma bela de uma animada no mercado. Mas tem muita gente confundindo as coisas. Tinha até um cara me cobrando no comentário do vídeo de manhã. Falando, é, você falou que ia dar um boom na cotação quando a alienação do imóvel acontecesse. Se não aconteceu, agora mantenha o que você disse. Tem os caras meio loucos da cabeça. E se você sabe que foi você que comentou isso, acorda para a vida, Zé. Tá bom? Porque não é assim. A gente não tem bola de cristal. O que eu falo aqui sempre, tá aqui na tela. Não é recomendação de compra e venda. O que a gente imagina? A gente sim, de fato, imagina um boom na cotação a hora que alienar o imóvel. De fato. Alienou? Não alienou nada ainda. Não alienou nada. E isso já deu uma bela de uma animada no mercado. Tanto que a Oi chegou e superou R$1. Chegou a bater os 13% de alta. 13,4% mais ou menos. Enfim. Tá bom? E só com a recomendação de aprovação. Não teve nada de fato ainda. Não consumou nada. Tá bom? Tá tudo ali nos... Talvez ainda. Tá bom? Provavelmente vai rolar. Provavelmente vai rolar. Mas pode ver que o ativo deu uma decolada. E ele deu uma recuada. Tá bom? 243 milhões de volume. Quando a gente olha a primeira hora. Quanto que a gente teve de volume na primeira hora da Oi? 88,98 milhões. Na segunda hora. A gente teve ali 42 milhões. E aí foi diminuindo, né? Olha lá. 28 milhões. Você pode ver que é o ânimo. Veio na primeira hora. Foi praticamente dividindo por dois. 88, 40, 28, 12. Aí talvez ele tenha estabilizado aqui. 25. Deu uma recuperadinha. Beleza. Bastante briga ali. Mas o volume deu uma estabilizada. Tá bom? Na UiBR 4 também. Deu um boom de alta. Depois deu uma baita de uma devolução. Inclusive na UiBR 4 forma um padrãozinho meio perigoso. Mas chegou a bater ali o mesmo percentual de alto. Tá bom? Então vocês tem que saber a diferença do palavreado ali, galera. E tem que tomar cuidado onde vocês buscam informação. Tinha bastante gente me cobrando hoje de manhã. Achando que eu tinha esquecido o vídeo da Ui. E achando que tinha sido aprovado de verdade. Galera. Se não me engano esse despacho saiu ontem à noite mesmo. Acho que foi 11h21. A gente falou sobre isso lá no primeiro vídeo. Assiste outro vídeo aqui também. Tá no primeiro comentário. E tá escrito lá, galera. Recomendação da aprovação. Eu não sei porque esse povo noticia que aprovou a alienação do imóvel. Não. Não aprovou nada ainda. Tá bom? Ainda tem que consumar o fato. Tá bom? Eu não sou nem advogado nem nada. Eu não faço parte da Ducade pra entender tudo bonitinho. Mas tá escrito lá. E a aprovação do imóvel. Se a gente tivesse realmente rolado a aprovação do imóvel. Aí sim nós teríamos visualizado uma Ui aí. Provavelmente rompendo o I13. Rompendo o I21. Dando uma decoladinha. Claro. Tudo que estica, corrige. Então não fique esperando. Não fique desejando esse boom de alta que vocês querem. Porque depois vem o boom de queda. Tá bom? Toma cuidado. Vai ter muita gente realizando lucro. Vai ter muita gente. Gente que eu falo é big player também. Tá bom? Então cuidado onde vocês buscam informação. Cuidado com a expectativa. E olha. Não vem falar que eu não avisei. Porque eu tô há meses falando que o I tá barato. Desde que eu tava lá no U51. Chegou num real. Tá barato. Vocês estão perdendo o bonde. Chegou a bater o quê? 0,88 ou 0,89? 0,88 na sexta, né? 0,88 na sexta-feira. E vocês vão aproveitar pra uma ponta compradora. Agora o negócio decolou. Pessoalmente, a minha opinião. E não é recomendação novamente. Eu acho difícil esse ativo voltar abaixo de um real. Deu uma bela devolvida hoje? Deu. Mas é 5% de alta de qualquer jeito. 5% de alta num dia é muita coisa. Eu sei que vocês vão ficar ali olhando pelo lado pessimista. Porque o negócio decolou 13%. Aí vocês vão achar que devolveu tudo. Mas não. Não devolveu tudo. É 5% de alta. Deixou o gap de alta. Tá bom? Tem que tomar cuidado que pode fechar esse gap num real. Real ainda. Tá bom? Na realidade, até um pouquinho menos. É lá no 0,98. Tá bom? Então, de ouro em o IBR3. Porque ainda está em tempo de ponta compradora. Ainda está muito barato. Não alienou nada. Tá bom? Então, assim. Foco no longo prazo e coloco o pé no chão. Cuidado com galera que passa muita empolgação pra vocês. Tá bom? Empolgação é o inimigo do mercado financeiro. E cuidado com fake news, galera. Cuidado com fake news. Aprovou? Não aprovou nada. Né? Aí eu mostro aqui pra vocês. Mostrei, ó. Título fake news. O outro título aqui, um pouquinho mais realista, falando do prazo da análise. O outro ali que realmente foi recomenda a venda do imóvel. E o outro dos críticos que ainda não acabou essa brincadeira. Tá bom? Então, assim. Pé no chão. Pé no chão. Acabou. Não comprou oi até agora? Ainda dá tempo. É recomendação? Não é. Não trabalhou posição? Ainda dá tempo. É recomendação? Não é. Eu tenho minhas oizinhas, tô bem tranquilo. Oscilação de curto prazo, eu não tô nem aí. Eu tô de olho na aprovação do imóvel, na alienação. A aprovação da alienação, não recomendação. Tá bom? Então, de olho na oi. E, claro, se você não é membro do canal, vire membro. O botão Seja Membro tá aqui abaixo, menos de 20 reais por mês. E, claro, não esqueça que tem Black Friday e tá rolando. E o cupom já tá rolando. Cupom BLACK20. Pro pacote curso completo aqui na descrição também. Pra você aprender mercado e parar de ficar caindo em fake news. Em empolgação errada de influencer XY. Ah, Peter, você só quer arrumar briga? Quer cutucar? Não. Quero falar a verdade. Então, acorda pra vida. Porque vocês ficam caindo nessas empolgações. Nessas irrealidades. E você acaba perdendo o bonde. Vocês perdem o bonde ou você compra a topo. Tá bom? Então, assim. Se tivesse comprado perto de um real, como eu já vim falando há um bom tempo. Tava lucrativo. E teria lucrado horrores aí até hoje. Tá bom? Enfim. Enfim. Deixa o like aí. Se inscreve, compartilha. Comenta aí o que você acha. Quer ser hater? Pode ser hater. Comenta aí também. Só deixa o like. Quer deixar deslike? Pode deixar também. Não tem problema. Fechamento diário já tá no primeiro comentário aí. Enfim. Amo vocês e até o próximo vídeo. Vou treinar agora uma perninha. Amo vocês. Tchau.